Muito bom dia, a mais bem-vindos a mais uma live que é um oferecimento da Igreja Evangélica da Paz situada a rua Silva Jardim, número 503, no bairro do Macuco, na cidade de Santos. Como sempre falo para vocês, a intenção dessas lives é que possamos aprender a cada dia um pouquinho mais da Palavra de Deus. Porque é essa Palavra que nos ensina como andar no dia a dia, como devemos caminhar, é o manual que Deus deixou para que possamos viver bem e principalmente chegar ao final da jornada a salvo. Porque durante o caminho muitos perigos se apresentam. Então, para a meditação de mais uma pequena porção da Palavra de Deus hoje, nós precisamos começar falando com o nosso Criador. Aquele que nos deu fôlego de vida. Então, se você puder, feche seus olhos. Se não puder, eleve seus pensamentos a Deus e fale com Ele. Ele quer ter intimidade com você. Ele quer ter um relacionamento. E isso é com a sua permissão. Você tem o livre-arbítrio. Então, eu peço a você, deseje. Tenha interesse. Queira falar com Ele. E então, feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, louvado e bendito seja o Teu santo nome. Senhor, reconhecemos a nossa total dependência de Ti. Tu és o nosso Criador, o nosso Redentor. Aquele que vem nos buscar. Abençoa, Senhor, esse momento de meditação na Palavra. Esse momento em que aprendemos mais um pouquinho para nos apropriarmos de todas as intenções, todas as orientações que são dadas para a nossa melhor jornada. Para caminharmos bem durante esse período que estamos aqui nesta terra. Abençoa, Senhor. Estamos aguardando a Tua vinda. A Tua vinda dos céus, que se mostra tão clara a Palavra sendo revelada, o cenário sendo formado. Nos ensina, nos ajuda, nos conforta. E abençoa cada um que vai ouvir essa mensagem. Que possa fazer sentido o que vai ser falado. E que a pessoa não seja só ouvinte, mas que pratique as orientações dadas nesta bendita Palavra de Deus, que é a nossa Bíblia. Em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Meus queridos, o tema de hoje é constância. Uma palavra que significa qualidade daquele que não falta uma tarefa. Que não falta um dever. Que não falta um tratamento, uma aula. Então, é uma pessoa constante. Essa palavra também pode significar persistência. Insistência. Obstinação. É aquela pessoa que não desiste facilmente. Então, ela é persistente. Constante também. Constância regular. Estável. Que não muda ou varia. Quer um exemplo? O nosso ritmo cardíaco. Tum, tum, tum. Tum, tum. Ele é constante. Ele é constante. Aqueles movimentos do fluxo sanguíneo. Quando você tem alguma coisa desregulada, chama-se desritmia. Então, aquela constância significa que está tudo bem. Que está tudo em ordem. Então, por exemplo, a temperatura. A nossa temperatura tem que estar constante. 36, 35. Constante. Uma temperatura que nos deixe confortável. Quando ela altera, aí nós corremos risco. Então, constância. Persistência. E, para citar a palavra de Deus, nós vamos lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17. E vamos entender quem é constante. Toda a boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do pai das luzes, em quem não há sombra de variação e nem mudança. Então, como nós percebemos aqui, o nosso Deus, ele é constante. E essa constância nos dá segurança. Quando nós somos criança, mudanças causam um desconforto. A criança, ela precisa de rotina. Ela precisa de uma vida constante. De uma organização para se sentir segura. Quando a família fica mudando muito, ou os pais são de um jeito e daqui a pouco bruscamente mudam seu comportamento, tudo isso traz insegurança. E muito do que nós vemos no mundo são pessoas instáveis, criando outros seres humanos. E esses pequenos seres humanos vão crescendo instáveis e gerando outros, outros, outros. Essa instabilidade, essa falta de segurança, essa falta de constância, gera medo. E isso, em Deus, nós não temos. Porque a sua palavra, constantemente, nos fala do seu grande amor. Daquele amor que não muda, como você acabou de ouvir aqui em Tiago 1, 17. Guarde isso. Toda boa dádiva, dádiva, algo que foi dado de graça. Todo dom perfeito vem do alto, lá dos céus. Descendo do Pai das luzes, que é Deus, em quem não há mudança nem sombra de variação. Então, você que teve uma infância inconstante, ou que vive uma vida inconstante, até por suas escolhas, eu falo pra você hoje. Nosso Deus, Ele é constante. Ele declara o seu amor por nós em todo o tempo. Não precisamos ter medo, não precisamos ficar inseguros, porque a sua palavra está sempre nos alertando. E aí, vamos ver lá em Tiago também, de novo. Tiago é uma bênção, né? Tiago 1, 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecediço, esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Quando Deus estabeleceu leis para o seu povo, Ele estabeleceu regras, justamente para as pessoas não ficarem perdidas em seus pensamentos. Porque cada um quer viver a vida como o bem entende, sem regras, sem normas, sem limites. O meu limite vai até onde chega o seu. Eu não posso ultrapassar a minha linha e invadir a sua. Tudo tem um limite. Então, as pessoas precisam da segurança de regras. Precisam entender que a harmonia vem de você estabelecer normas que respeitem todas as pessoas. E assim você tem segurança. Porque imagine só, você entra na sua casa e sua casa está invadida. Aí a pessoa, ah, não interessa, eu quero morar aí, eu quero entrar. Não, você tem um limite. Na sua casa, você tem as suas regras, você tem os seus bons costumes. Se alguém que não tem esse limite, quiser invadir, vai transtornar, vai trazer caos. E muito do caos do mundo vem dessa invasão de limites. Dessa questão de falta das regras. Então, nós precisamos da constância da lei. Só que não adianta ter uma lei se você não cumpre. Se você tem uma lei que foi estabelecida para o bem das pessoas, aquela lei foi, no caso do povo de Deus, essa lei veio dos céus. Deus enviou essa lei para o seu povo escolhido. Um povo selecionado para ser modelo, para ser exemplo para os outros povos. Mas, você veja só, aquele povo recebeu uma lei linda, boa, correta, mas eles não obedeciam. Deus falou, me adorem, me sirvam, me ouçam, sigam as minhas leis, para que vocês andem bem na terra. Só que o povo era inconstante. Começava muito bem. Ah, começava cumprindo tudo direitinho. Daqui a pouco, de uma geração para outra, eles não perseveravam. Não eram constantes na orientação para os seus filhos, para os seus netos. E aquilo ia caindo no esquecimento. E aí, as pessoas voltavam a fazer o que dava na sua cabeça. E nós sabemos que mente vazia, se não é a mente de Deus nos guiando, é a mente do nosso inimigo. se nós não deixamos os nossos pensamentos recheados com a palavra de Deus, deixamos a casa vazia, outro entra. Então, você precisa ser constante na meditação da palavra de Deus. Aquele povo tinha as leis, mas eles não... Só ouviam, mas não cumpriam. Vocês viram aqui, Tiago 1, 25, na sua parte final. E nisso persevera. Não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito, em tudo que ele for fazer. Não adianta você saber fazer o certo. Você precisa ser cumpridor. Sabe? Não adianta eu estar aqui falando de constância e não ser constante na minha casa. Não ser constante na leitura da Bíblia. Não ser constante no meu período de intimidade com Deus, no meu quarto, ou na minha pia. Quantas vezes eu ajoelho na pia, e ali eu falo com Deus. São momentos que a gente tira de ter esse momento de ficar absurdo e ouvir a Deus, deixar o Espírito Santo trabalhando dentro de nós, nos orientando, nos guiando. E isso tem que ser uma constante. Porque é isso que vai nos limpando, nos lavando, e nos tornando pessoas melhores a cada dia. É essa a intenção. Essa constância. Porque um exercício físico, por exemplo, você vai lá para a musculação. Olha lá, aquele monte de aparelhos. O orientador físico fala, você faz isso, você faz aquilo. Aí você chega lá no primeiro dia, e você acaba de fazer no exercício. O orientador piscou o olho, você está exagerando, está fazendo para mais. Arrebenta. Células. Aquilo que era para ser um pouquinho naquele dia, e no dia seguinte mais um pouquinho, e vai aumentando gradativamente, e vai movimentando outros músculos. Um dia você mexe um, no outro dia você mexe no outro, e vai fortalecendo aquilo que é lento, constante. Você quer fazer tudo num dia só. Aí vai para casa dolorido, com febre, aí você descobre que rompeu um ligamento. Aí você vai para o médico, vai para o centro cirúrgico, fica meses se recuperando. Aquilo que era para ser uma constante, um benefício, se tornou um mal para você. Então, você tem que ser constante, perseverante, persistente, e não querer fazer tudo de uma vez, e desistir, no começo, no meio, ou então, está quase chegando, está quase concluindo, aquela tarefa, ou aquele objetivo, e você desiste. Ah, eu cansei. Ah, está doendo. Não, você chegou até ali, persiste, insista, persevere, seja constante naquilo que você se propôs a fazer. Então, assim, um exercício físico. Então, você veja, é, que esse povo, de Deus, ele, Deus mandou sair, libertou eles do Egito, e mandou, chegar na terra prometida. Tinha uma terra prometida para eles, uma terra muito boa, onde Deus queria estabelecer seu povo ali. mas, eles precisavam, perseverar, precisavam, ter uma caminhada constante, e uma orientação constante. Eles tinham Moisés ali, mas eles não obedeciam, era um povo rebelde, como muitas vezes nós somos. esse povo, ele, no meio do, bem no começo do caminho, já queria voltar para o Egito. Sabe? Não tinha aquela constância. Logo, desistiam. E estava lá, Deus falando com Moisés, orientando. Moisés estava ali, diante de Deus, buscando a sua face, que é o que nós precisamos fazer. Não é um dia, uma semana, um mês, um ano. Constantemente, buscando a face do Senhor. O seu Santo Espírito, que habita em nós, aquele que aceita Jesus, como seu único e suficiente Salvador, recebe o Espírito Santo de Deus, para morar, dentro dele. E esse Espírito Santo, ele vai ensinando constantemente. Aquela vozinha, no seu íntimo, muitas vezes, ali, te incomodando, quando você faz algo errado. Espírito Santo de Deus, porque ele quer você limpo. Ele quer você, constante, na obra, perseverante, para chegar lá no final e receber a coroa da vida. Uma coroa que significa vitória. Você tem um prêmio no final, mas é só para quem perseverar. peregrinaram 40 anos. Então, esse povo, lá no deserto, já tentando a Deus, o que aconteceu? Peregrinaram 40 anos. Deus não permitiu que aquela geração entrasse na Terra Prometida. Deus falando com o que aconteceu. E aí, vamos ler Deus falando com Josué. Porque Moisés não entrou. Moisés levou o povo até a entrada, mas ele não entrou. mas Josué, Josué, Josué foi orientado por Deus a levar o povo para lá. A levar o povo para dentro da Terra Prometida. E olha só o que fala em Josué 1, versículo 6. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Então, somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medita nele dia e noite para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito. porque então farás prosperar a teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Não tu mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Aqui é a orientação de Deus para Josué. Ele tinha as leis que foram dadas através de Moisés, né? E era para ele meditar de dia e de noite. O que significa isso? Para ele meditar constantemente. porque se você não tem constância numa coisa, você vai esquecendo. E Deus é um Deus de memoriais. Memoriais eram feitos para quando o tempo passasse, as pessoas voltassem a pensar o que é isso aqui, esse monte de pedras aqui? O que é isso? aí os pais falavam para os filhos, ah, isso daí foi quando Deus fez a gente passar por tal lugar, Ele nos livrou e vai contando a história. Deus é um Deus de memoriais e o memorial que nós temos hoje em dia é a ceia. Constantemente nós ceamos para lembrar do sacrifício de Jesus. Comer o pão simbolizando a carne de Jesus, o sacrifício, como Ele foi chicoteado, como Ele foi esmiuçado por nós. Pagou o preço do pecado que era nosso. Ele era santo, Ele era puro, mas Ele se entregou. Então, aquele pedaço de pão simbolizando o seu corpo moído pelos nossos pecados e o suco da uva simbolizando o sangue derramado memorial para lembrança e nós precisamos fazer isso constantemente porque a nossa memória é muito curtinha. O tempo vai passando e a pessoa se esquece e se esquece de falar para o seu filho, seu filho se esquece de falar para os seus netos. precisamos ter constância em pregar a palavra boa nova de salvação que veio através de Jesus constantemente. Meditar na sua palavra. Como é que eu vou transmitir algo que eu nunca li? Como é que eu vou falar de algo que eu nunca ouvi? então eu preciso ler a palavra eu preciso ouvir a palavra para poder transmitir para poder constantemente falar do amor de Deus porque tudo tudo está se formando e se revelando para a volta de Jesus. A Bíblia fala que Jesus voltará para buscar aqueles que perseverarem aqueles que foram constantes que não ficaram nem para a direita nem para a esquerda como disse aqui Deus falando para Josué não te desvies nem para a direita nem para a esquerda mantém uma linha reta de conduta seja constante na boa obra assim Jesus volta para buscar pessoas constantes que perseveraram que não foram as lutas nem as dificuldades que desviaram o seu caminho constância olhe para o alvo e siga reto nem para a direita nem para a esquerda reto firme para o alvo vamos ler em 1 Coríntios 1 Coríntios 15 no versículo 58 bem conhecido portanto meus amados irmãos sede firmes e constantes sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor tudo aquilo que você fizer vale a pena lutas virão porque nós temos um inimigo que não descansa que também é constante o diabo é constante constantemente ele está tentando o povo de Deus constantemente ele está lutando contra aquele que faz a vontade do Senhor tentando desviá-lo dos seus caminhos lançando nas suas mentes ideias desanimadoras então nós temos esse inimigo mas saiba que tudo que você faz não é vão não é inútil você vai ter a sua recompensa mesmo que você não enxergue agora você que está desanimado que está triste aborrecido seja constante observe que os servos do Senhor passaram por tantas dificuldades mas Paulo foi um que falava sempre ele via a vitória lá na frente e que essas lutas não seriam suficientes para desanimar ele tinha o Espírito Santo ali consolando confortando animando apesar das lutas porque isso aqui é uma passagem o nosso lar é lá no céu somos peregrinos aqui nossa meta é o céu agora vamos lá para Marcos 13 lá no versículo 13 e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome mas quem perseverar até ao fim esse será salvo Jesus aqui está falando que aqueles que seguem o seu nome o seu nome que cumprem aquilo que ele orientou serão aborrecidos estamos vendo perseguições no dia de hoje mas o que fala aqui perseverar até o fim mas quem perseverar até o fim esse será salvo a salvação é para quem persevera se você desiste você já está perdido a perdição não é o desejo de Deus para você nem para mim nem para ninguém Deus não deseja ver o homem perdido ele já deu a salvação em Jesus Cristo a solução já existe mas ela precisa de perseverança de constância no caminhar seguindo o alvo que é Cristo então meus queridos essa mensagem é uma mensagem de ânimo porque a luta vai se acirrar nós não nós estamos em constante batalha mas nós sabemos pela palavra que é a revelação de Deus para nós que é a orientação nós conhecemos o fim da história o povo de Deus vai vencer mas existe luta até que vença existe luta e não é pouca mas a palavra de Deus ela nos orienta a sermos constantes e a perseverarmos até o fim não desista persevere seja constante se alimente assim como você come todos os dias para ficar forte se alimente dessa palavra que está sendo tão atacada porque ela é alimento que dá vida por isso está sendo atacada por isso estão querendo alterar porque ela é vida ela fala do autor da vida ela fala do plano de Deus de salvação ela fala de onde viemos e para onde nós vamos por isso é tão atacada se alimente da palavra de Deus assim como você se alimenta todos os dias você precisa constantemente se alimentar para viver então se alimente dessa palavra constantemente para viver eternamente que Deus te abençoe que Deus guarde a sua vida e que possa fazer sentido tudo isso que foi falado sobre ser constante constância amém